Milhões de brasileiros vacinados com a Coronavac, entre os quais eu me incluo, aguardam respostas para perguntas cada vez mais frequentes. Três delas. Por que esse imunizante produzido por um laboratório chinês ainda não foi aprovado pela Organização Mundial de Saúde e pela Agência Europeia de Medicamentos? Por que dezenas de países continuam impedindo a entrada de estrangeiros, brasileiros inclusive, vacinados com a Coronavac? Mas, o que espera o Instituto Butantan para divulgar as conclusões detalhadas do experimento realizado em Serrana, no interior de São Paulo? Nessa cidade com 45 mil habitantes, 98% dos moradores com mais de 18 anos haviam tomado a segunda dose da Coronavac em 11 de abril passado. O número de óbitos caiu de 19 em março para 6 em abril e 2 em maio. Mas, passados mais de 40 dias, o Butantan ainda não respondeu à pergunta que motivou o estudo. Como é a vida numa cidade totalmente vacinada com a Coronavac? Os organizadores do estudo prometeram que Serrana reproduziria em miniatura o cotidiano do país depois de completada a imunização da população. Os brasileiros querem saber como será. Legenda Adriana Zanotto